Fala aí pessoal que curte o canal no Quintal do Chico Espero que esteja todo mundo bem aí pessoal Muito obrigado aí pelos likes, pelos comentários, pelas sugestões aí Que o pessoal tem contribuído aí com o nosso sistema aqui Acabei de jogar bastante lêmina aqui galera Minhas chilápias já estão comendo aí ó Se alimentando aí, não só a chilápia como os outros peixes que eu tenho aqui E esse vídeo pessoal é uma novidade aí O pessoal tem me pedido aí se eu tenho Instagram e tal E eu tenho Instagram pessoal, que é o Instagram pessoal, não tem nada a ver com o canal Mas aí agora pessoal, eu fiz o Instagram do canal no Quintal do Chico Então vou deixar aí o Instagram e sempre que eu estiver postando vídeos aqui no canal Eu vou linkar direto lá para o Instagram também Assim como as fotos, essas coisas que eu vou fazendo no dia a dia Do sistema aqui, eu vou incrementar lá no canal do Instagram Lá no Instagram, beleza galera? Então vamos devagar, melhorando Futuramente vou fazer uma página no Facebook também Depende aí da galera E outra coisa pessoal, quem não se inscreveu no canal ainda se inscreve aí Marca o sininho para receber as atualizações E curte aí o vídeo pessoal, comenta Conforme o canal vai crescendo A gente vai melhorando aí as nossas filmagens O pessoal reclamou aí que eu filmo com a mão E às vezes atrapalha, realmente só atrapalha bastante Ainda não tive condições de comprar um triplé Ou aquele pau de céu Esse negócio aí que a gente usa para estabilizar melhor o vídeo Mas com o tempo pessoal, a gente vai melhorar E vai deixar o canal sempre com aparência melhor Não quero muito ir para o lado profissional galera Porque não é o objetivo né O nosso sistema de aclaponia aqui é um sistema bem doméstico Bem, não quero fazer nada muito profissional não Beleza? Mas eu agradeço demais aí as sugestões dos amigos aí Os comentários aí Sempre o pessoal realmente se preocupando em ter o material melhor Isso é muito legal Porque essas dicas aí melhoram bastante a nossa criatividade aqui Beleza galera? Então, deixa aí o Instagram Quem quiser se inscrever, se inscreve lá Terei o maior prazer em estar postando também agora Além do canal aqui do Youtube Colocar também as fotos e os vídeos lá no Instagram Beleza? Grande abraço Dá um like aí galera Se inscreve, compartilha Marca o sininho para receber atualizações E até nosso próximo vídeo E até nosso próximo vídeo